Galera, nós estamos na rodovia 205 que liga Cujubim a Ariquemes. E nós estamos aqui na época da seca na região norte do Brasil e a paisagem fica toda assim, toda desolada. E aí galera, boa tarde! Estamos indo em Cujubim e levamos sal pro gado na Chátria Moura, no cavalinho, gente. E deu maior trabalho pra gente, maior B.O., porque ficou caindo o tempo todo esses sacos aí na beira da estrada e a gente tinha que estar arrumando em cima do cavalinho. Nós já passamos em Cujubim, pegamos a linha agora que é a estrada de chão, são 8 km até a Chátria Moura. E nós tivemos outro B.O.zinho aí com caminhão, deu um pobreminho e a gente ficou meio que parado na estrada. Então nós levamos aí quase 5 horas pra chegar, sendo que a gente faz nosso carro aí uma hora e meia, né? São 128 km de Ariquemes até a Chátria Moura. E nós levamos umas quase 5 horas pra chegar. Então a gente concluiu que é bem difícil andar com cavalinho pra cá, né? É até irônico, né? Porque uma carreta é pra puxar carga mesmo, né? Só que no cavalinho, os sacos que nós trouxemos de milho e sal, ele não segurou. Então toda hora a gente ia estar parando pra estar amarrando esses sacos. Então deu um maior sacrifício, foi um maior sacrifício, um solzão quente. E daí quando a gente saiu de Cujubim, tava tudo amarradinho, que nós amarramos tudo de novo, que a gente pegou a linha, aí quebrou aí uma pecinha aí do caminhão, e daí nós levamos mais um tempinho pra chegar na chácara arrumando pra tentar arrumar essa peça. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente chegou. Ó galera, como que tá o sol lá, ó. Atrás das árvores lá, gente! Bom dia, galera! Então galera, o vídeo de hoje vai ser sobre a chácara moura, e eu quero levar vocês pra mostrar um pouquinho aí pra baixo, de como que tá o córrego aqui, nessa época de seca aqui em Rondônia, como tá a mata, como tá o capim, que tá tudo, tá praticamente sem capim, praticamente tudo amarelado, com muita poeira, tudo muito seco, eu não sei se aí no seu estado está sim, mas aqui em Rondônia tá muito difícil de chover, os rios aqui já estão secando, então já te convido a deixar nos comentários aí como que está aí no estado de vocês, se também não está chovendo nas outras regiões do Brasil, né? Então vamos dar um passeio aí na chácara moura, pra vocês verem como que está. Já te convido a se inscrever aqui no canal Moura Ventura, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos da chácara moura aí, vocês podem estar conferindo na época da chuva, como que é aqui, e agora, nesse vídeo, como está tudo seco, vocês vão ver a diferença aí. Beleza, galera? Vem comigo aí, vamos lá? Vamos começar aqui pelo pézinho de manga meu, manga rosa. Olha, gente, está feio esse pé de manga rosa. Todos os vídeos que eu faço para vocês, eu mostro ele, tem uns que ele está bonito, mas as vacas conseguiram entrar aqui, elas derrubaram essa cerca, entraram e comeram aqui várias folhas aí das árvores, deixou bem feio, foi uma catástrofe para nós. Principalmente essa manga aqui, que a gente cuidava com o maior carinho aí, e findou que agora ela começou a brotar novamente, mas ela não fica mais bonita como ela era antes, né? Olha o tamanho do pé do biribá, esse aqui está bem grande, olha. Aí vocês vão conferindo aí nos outros vídeos que nós temos do canal, para vocês verem o tamanho dessas árvores, como eram pequenas aí, e depois elas foram crescendo, porque eu fiz vários vídeos mostrando como estava na época da chuva, como elas estavam, e agora também na época da seca, e como elas estavam pequenas e agora grandes. Olha a morinha aqui, gente. Ah, eu amo a mora. Só que essa daqui não está ainda roxinha não, quando elas estão roxinhas, hum, é uma delícia. Essa aí está carregadinha, mas os pássaros não deixam. Olha os pés de coco aí, banana. Aí está o robocopo 540 aí, ó. Só aguardando para a gente ir embora para Iquemes depois. Essa árvore aqui eu sempre esqueço o nome dela, mas eu vou deixar aí embaixo. Olha, gente, que dó, pimenta. Olha como que está a situação. Os pés de limão aí. Esse daqui até que está bonito. Olha os abacaxis, gente. Está dando umas brocas, gente. Não consegue comer abacaxi aqui. E toda vez que a gente chega, está cheio de broca, abacaxi. E os bichos também comem. Olha isso. Aí está bonitinho assim. Quando a gente chega, que vai tirar eles, que eles já estão na época de comer, que abre e eles estão cheios de broca. Aí me ensinaram a pôr veneno de broca para matar, senão a gente nunca consegue chupar um abacaxi aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha, gente, a horta. Que a cobertura da horta que o Edmilson fez encheu de melão São Caetano isso aqui, né? Tomou conta aí, ó, da horta. Gente, da horta mesmo não sobrou nada, não. Só as cebolinhas. Ai, ai. Eu até desisti de plantar a couve, essas outras coisas, porque olha só. Só a cebolinha mesmo assim, bem feinha. Ah, meu Deus. A gente precisa ficar... Morar, né, na terra para poder ficar tudo bonito. Olha as bananas como que estão. Banana de fritar. Banana, é... Banana, não sei se na sua região, como que chama? Aqui a gente fala banana de fritar. Tem uns lugares que falam banana da terra. Banana da terra. Esse aqui é outro pé de biribá. Está todo esfolhado, ó. Em outros vídeos aí ele está bem bonito. Outro pé de amora. Aí, gente, como que está? Pezinho de laranja. Está tudo assim, tão murchinho, sem água. Essa árvore aqui. Nossa, eu não vejo a hora dessa árvore crescer. Eu já falei para o Edmilson. Quando ela estiver grande, vai dar uma sombra aqui na cozinha, ó. Junto com o pezinho de manga. Ó o mamão, gente. Está carregadinho, olha. Junto com esse pé de manga aqui, galera, ó. Daquelas manguinhas pequenininhas. Aí, aqui a gente tinha a pimenta malagueta, ó. Aqui já está bem... Bem murchinho ali também o pé. Olha o orégano meu, como que está feinho. Eu tentei jogar uma água aí. Outro pezinho de pimenta que saiu aqui. Aqui ficou tudo desse jeito, tudo seco assim. Deixa eu mostrar para vocês o pasto, a situação. Uma seca severa. Já tem quase três meses que não chove aqui. Olha como está, gente. É bem complicado. Daí a gente precisa estar comprando ração para dar para o gado. A gente fica tendo aí o maior cuidado para poder... Eles não emagrecer muito, né? Silagem também. A gente trouxe aí vários sacos de silagem. Até mostrei ontem, né? Que nós estávamos trazendo. Vamos ali embaixo, gente. Na beira do córrego lá. E aqui, ó. Nessa área que eu estou andando, ó. Agora é pasto. Aqui a gente vai passar a máquina aqui. Arar a terra aqui, ó. Essa região toda aqui vai ser plantação de café. A gente está aí pensando em plantar umas duas mil mudas de café aqui, ó. Vamos arar a terra. Passar a máquina aqui. Cercar. Fazer a irrigação. E vamos mexer com café aqui também. Olha que árvores lindas. Esse Gio de Mils pegou um macaco aqui que estava mordendo as cachorras. Eles começaram a brigar, mas as cachorras ali... O macaco mordeu a perna e o pescoço da cachorra quase matou ela. Ó, o Gio de Mils conseguiu pegar ele de cima da cachorra. Que ele estava matando ela. Aí depois o Gio de Mils foi lá e soltou ele lá na mata. O bicho bravo, hein? O bicho gritava até dizer chega. Vou mostrar o vídeo, um pedacinho do vídeo aí pra vocês. É, o macaquinho aí, olha. Deixa eu chegar mais pra ali um pouquinho. Gente, olha esse pé de pé aqui, gente. Que lindo, que lindo. Olha, amarelinho. Tem o roxo ali também, lá na frente. Ele fica tão bonito quando fica florido, né? Ó, o chão. Cheio. Que lindo. E se você atravessar essa mata aqui, do outro lado dela passa o rio. A gente sempre ia lá tomar banho no rio. Faz tempo, já tem uns dois anos que a gente não vai. Porque é bem difícil pra ir pra lá, sabe? Porque lá é muito fechada a mata, entendeu? Aí dá uma dificuldade pra chegar lá. E depois que o Edmilson tomou um choque de peixe elétrico lá no rio. Aí a gente ficou meio com medo de tomar banho no rio também. Ele deu um grito tão feio, hein? Deus me livre. E eu gosto de vir pra cá, eu sinto uma paz, assim, sabe? Uma coisa bacana, assim, de contar com a natureza. Não sei se vocês são assim, vocês gostam da natureza. Porque eu amo a natureza. Eu gosto de ficar sem perto. Ver o rio e me dar uma paz, entendeu? Então, eu não gosto de ficar esperando. O Edmilson falou, ah, de tardinha a gente dá uma volta lá. Falei, ah, não. Eu vou agora mesmo. Já peguei a minha varinha aqui, ó. O meu toquinho aqui, ó. Qualquer coisa. É isso aí, galera. Vamos lá, dá uma olhadinha no córrego ali e vê como que tá lá. Tão escutando, gente, o barulho dos pássaros? O cantar dos pássaros? Só isso que você ouve aqui. O silêncio. Ô, descidinha brava. Essa descida aqui. Olha, gente. Olha minha alta aqui, ó. Vamos lá, galera. Olha esses. Eu não sei se é bananeira da mata que fala. O Edmilson que sabe. Eu não entendo muito de coisa de roça, não. Eu não entendo muito de coisa de roça. Quem entende mais é o Edmilson. Aí, quando ele vai andando comigo, assim, ele vai falando pra mim, ó. Aquela árvore é tal. Aquela ali é tal. Ele vai explicando tudinho. Eu mesma não entendo muito direito, não. Aí, aqui, a gente sobe de novo. E aqui já é o córrego ali embaixo. Na beira do córrego tudo fica tão verdinho, né, galera? Olha, gente. Tá escutando aí, galera? Aqui é muita mata. É muita mata. E o córrego... Deixa eu descer aqui. Ele fica ali embaixo, ó. Tem uma cerca aqui. Que é a divisa. Olha lá. Agora eu vou do outro lado de lá, que ali... Aqui tem a cerca mais pra frente. Dá pra ver melhor, que a gente chega mais perto dele. Ó, lá o curral, lá. E em cima, perto daquela outra mata, lá, ó. Aqui são sete alqueiros, gente, de terra. Deixa eu tentar chegar aqui mais pertinho pra vocês. Mas o Juan, meu filho, e o Edmilson, meu esposo, eles já viram... Quase pisaram numa... Numa jararaca aqui. Olha aí, gente, corre. É, galera. Secou bastante, hein? Aí as vacas vêm beber água aqui. Aí aqui, todinho embaixo, aí, ó. Tudo rodeado pela... Aqui é tudo rodeado por essa água aí, ó. Desse córrego. A gente tá querendo fazer aqui uma... Passar a máquina aqui, uma PC. Nesse... Nessa região aqui, é tudo mina aqui, gente. A gente tá querendo fazer um tanque aqui de peixe. Olha só, vou mostrar pra vocês como é bonito aqui, olha. Não seca, gente, olha isso. Aí isso aqui todinho é um laguinho, ó. Aí a gente vai limpar isso aqui tudo e mandar cavar aqui, ó. Como é mina, como é mina isso aqui, vai ficar muito bonito, gente. Olha isso. Olha, gente. Galera, a água aqui, eu falei pro Edmilson, vai dar linda demais, hein? Vai dar uma água muito bonita aqui. Olha. Aí vai tirar tudo esse estoco. A PC vai cavar. Vai dar um tanque top. Vai dar pra gente tomar banho. Pescar. Pescar os peixes que a gente mesmo vai pôr. Deixa eu chegar aqui perto pra vocês verem. Muito grande aqui. Essa região aí tem essa mata todinha protegendo ela aqui, ó. Só que a gente não vai tirar as... Algumas árvores aqui, as árvores mesmo que não pode tirar. A gente não vai tirar, não. Elas vão ficar tudo. Nem que fique no meio do tanque da água, mas vai ficar, entendeu? Olha isso. Como que você pode destruir uma natureza dessa? Não tem como. Então a gente quer fazer um negócio aqui. Vai ficar muito bonito. Muito bonito. Mas as árvores vão ficar todas de pé. Eu tô sem o facão. Deve ter trazido o facão. Tá vendo, gente? A menina aí. Vocês gostaram da... Estão pensando em fazer aqui? De... Essa região todinha aqui fazer um tanque, ó. Eu acredito que vai ficar muito lindo aqui. Então, galera. Deixa nos comentários aí. Deixa aquela curtida. Interaja aí com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal Muro Aventura, se inscreva, galera. Nos dê aquela força aí. Cada curtida, cada inscrição. Cada vez que vocês assistem os nossos vídeos, vocês estão nos ajudando muito. Pra que a gente possa crescer o nosso canal aí. Então, eu peço essa colaboração de vocês aí. É facinho. É só você dar um cliquezinho lá e inscreva-se. Né? Se você gosta do nosso conteúdo também, assista até o final aí. Quanto mais vocês assistem, mais horas a gente consegue acumular aí nos nossos vídeos, né? E também eu tenho percebido nas estatísticas do canal Muro Aventura que 80% das pessoas que entram lá pra assistir, elas não se inscrevem. E, então eu peço a vocês, né? Você entrou lá, gostou? Não, não precisa nem se inscrever no início. Assiste primeiro. Eu sei que vocês vão gostar. E daí vocês se inscrevem. Beleza, galera? Vamos continuar vendo aí a Chacra Moura. Quando nós chegamos aqui na Chacra Moura, isso aqui, essa região mesmo aqui que nós estamos, isso aqui era um matagal terrível aqui, gente. Mato, mato, que não tinha como a gente andar aqui. Olha, gente, que triste que tá esse pasto aqui. Olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui nessa mata tem onça, tá? Não tô falando isso aí só pra dar views no canal, não, tá? Tem onça mesmo, de verdade. Os vizinhos aqui já viram. Ouvi o barulho de onça aqui. Onça pintada e da amarela também. Eu tô ouvindo um barulho. Tá vendo o córrego ali, gente? Eu nem vou chegar lá perto. Só um pouquinho. Ó o córrego lá. Deixa eu sair daqui rapidinho. Meu Deus. Aí, galera, ó. Bananal aqui, que lindo. Ali tá o poço, ó. E aqui é uma outra mina. É um buracão aí pra dentro. E esse aí é o bananal, né? Vamos ver aí na época da chuva como que vai ficar, né? Pois é, gente. Tá descarregando aqui a bateria. É isso aí, galera. Muito obrigada aí a todos que nos acompanharam. Valeu! Tá descarregando aqui. Tá descarregando aqui.